E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, cês tão vendo que eu já tô num lugar que não é de costume de eu tá no dia a dia, que no caso é em Balneário Camboriú e andando de lanche. Mano, eu tô aqui, tá ligado? E o rolê hoje começou, tipo, de um jeito diferente, porque cês tão vendo que temos aqui um jet ski, essa plataforma, o Jet Bob, o marinheiro fazendo aquela carne, o Eduardo, cara de triste, cês vão entender por que que ele tá triste, o Yantube, né? Sempre ali com nós. E mano, a gente tava aqui pensando, não tem uma menina nessa lancha, tá ligado? Não tem uma menina. E eu sempre pensei uma coisa, sabe? Desde criança eu sempre pensei uma coisa e eu acredito que todos vocês aqui que me assistem também têm essa dúvida. Será que lancha consegue encontrar mulher interesseira? Será que com uma lancha numa cidade dessa você consegue levar alguma menina junto? Eu pensei nisso agora, porque a gente tava aqui, sabe? E a gente veio só nós. E aí, eu tava observando ali naquele restaurante, tá ligado? É um restaurante flutuante, sabe? Tem umas meninas sentadas ali, mano, e gente, eu pensei na seguinte coisa. Como esse jet ski tá aqui, o Thiago, ele emprestou ele pra mim, né? O Thiago é o cara que aluga a lancha pra mim. Eu pensei, mano, será que se eu for lá chamar, vai dar certo? Será que se eu for lá chamar, elas me xingam, elas, sei lá, aceitam, passam o WhatsApp, fazem amizade? Eu não faço ideia. E é isso que eu vou tentar fazer. Inclusive, até comecei a gravar aqui pra vocês, porque eu acho que isso é uma coisa que deve se registrar. E não é todo dia que eu tenho uma oportunidade de fazer um vídeo igual esse pra vocês. Então, mano, eu vou fazer esse teste e eu quero ver no que que vai dar isso aí. Ó, será que vai dar certo, mano? O que vocês acham? Mano, ó, o negócio é o seguinte, vocês ficam na torcida, tá? Ficam na torcida, porque eu vou lá, vou tentar falar com elas. E vamos ver, mano, como que vai ser aí a reação delas, né? Quero ver se é bom no papo. Eu vou de jet ski e vou chamar elas pra andar de lancha, mano. Agora, o que elas vão falar, eu não sei. Nossa, mas tomara que dê bom, né? É, vamos tentar, vamos tentar. Ó, gente, sem mais delongas, vamos lá, antes que elas percebam que eu tô gravando. E eu quero pedir uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeo igual esse aqui no canal, se inscreve aí e deixa o like. É sério, deixa o like. Em breve eu quero voltar pra cá de novo, só que com o meu Audi R8. E aí, mano, o bicho vai pegar. Então, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Manda o vídeo aí pra todo mundo. E vamos que vamos, mano. Se for pra dar bom, vai dar bom. E se for pra dar ruim, vai dar ruim. Oremos, um, dois, três e partiu em busca das interesseiras da lancha. Bora lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu pular aqui pra esse jet ski. Ai. Ai, consegui. Fui. Inteiro. Intacto. Ai, meu Deus. Bom, Eduardo. Dá um colete aí pra mim, dá uns negócios. E, mano, bora lá. Entrar em ação, hein. Me desejem sorte. Boa sorte, Marquinhos. Ai, meu Deus. Dá umas quatro. Mano, eu não sei quantos que tem ali. Vamos descobrir. Ai, gente. E agora, mano? Será que vai dar certo? Onde eu tá, né, moleque? Mano do céu. E aí, tudo bom? Beleza? Viu? É... Eu sou lá de Londrina. Tô dando uma passeada pra cá. E... Tá eu e dois amigos ali na lancha. Eu queria saber se vocês não... Não tá vindo por lá ali com nós? Lancha de porra nenhuma, Gal. Tá vendo que ela tá comigo aqui, pô. Foi mal... Namorado? Foi mal. Não sabia, não? Não, não. Não? Não. A gente tem que andar de lancha. Aquele barco do seu tio lá não tem nada a ver. Vixe, Maria. Vem, mas... É que, tipo assim... Tá eu e dois amigos ali. Só que só pode de menina. Ah, então. Tipo, nada contra você. Eu sabia que eu vi elas aqui. Elas dão acenado uma hora. Eu vou fazer o seguinte. Será que cabe nós três aqui? Ah, não sei sim. Hã? Será? Então tá, né? Ei, não fica triste não, mãe. Nada... Não, mas a minha falou que você não é namorado delas nada. Alguém fica com ele? Não, não. Aí, mãe. Tinha que ter levado elas pra andar de lancha, ué. O seu pai não pagou, estamos na água. Vixe, Maria. Eu tô vendo a confusão que eu vou arrumar, hein. Quer que eu busque um colete ali? Quer que eu busque um colete? Não, tem que ter levado. É, acho que não é possível. Não, não faz. Eu piloto de forma segura, entendeu? Certo. Acidente, deixa eu parar aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho que entrar aqui, ó. Eu tenho que entrar aqui, ó. Como que você se chama? Então tá, né? Então eu vou chamar disso, mas... Amor, coloca ali. Não? Não me chama de amor que eu vou chamar de vida. Ai, mãe. E agora? Peraí que eu vou... Peraí. Ai, caramba. Vai, Rebeca, não peraí. Eu sou ligeira. Não, eu sou ligeira. Ah, não sei, tá bem. Meu Deus. Pô, mas o rapaz que tá com vocês ali, ele... Não, não, não tem nada, rapaz. Hã? Nada? Linda, linda, sempre linda. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, na quantidade disso. Então, é que, meu, eu tava ali, sabe? Ali na lancha ali. E eu vi vocês aqui. Eu vi que vocês... Vocês tinham visto ali, né? Tá água, eu tô tomando água. Então. O dia deve ser lindo, tá aproveitando. Sério? Não, não tem água. Meu Deus. Não. Tá ali, ó. É nossa. Meu Deus do céu. Tá ali, mano. Tá olhando. Tá, mas... Por mim, não tem por cento, entendeu? Os pedidos ali não vão acreditar. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá todo mundo aí. Ainda bem que o deck tem que é grande. Eu tô indo. Eu tô indo o máximo que dá. Cadê, tá? Pra acelerar mais. Tá, tá. Segura! 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 Oi, ó. Oi, Eduardo. Favela venceu! Favela venceu! Nossa! 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 Mano, eu cheguei a ele conversar com elas ali. O cara chamou elas pra sair e tava dando água pra elas. Água. Mas a água tava gelada, pelo menos? Tava gelada a água? Mano, que loucura. Não, não vira. Viu? Consegue pular aqui nisso? É, achei que vocês eram aventureiras. Então tá, né? Essa aqui é a pantera. Não! Meu Deus do céu! Prazer! Mike Young! Isso, tomba nós aqui, as meninas. Espero que eu consiga alguma coisa boa na vida. Vai derrubar nós. Ai, meu Deus, vai tombar. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Vocês é tudo doida. Não vai dar certo não, essas meninas mais loucas que nós. Não vai dar certo. Calma. Muita calma nessa hora, cidadão. Força! Ó, me passa a culpa desse nela só, hein? Mano, a culpa é do cara que deu água pra elas, velho. Tá ligado? A culpa é do cara que deu água pra elas. Ai, ai. Galera. Mano do céu, eu não acredito, velho. Que deu certo isso aí. E as meninas ali parecem mais doidas do que eu, mano. Subiram no jet ski, sem colete. Bom, vou estacionar o jet ski aqui. E vamos fazer amizade, né? Fazer amizade. Aliás, amizade a gente já fez. Amizade é tudo, né? Como disse. Então, vamos me parar ali do lado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano. Por que que tu tá gravando? É, porque eu tava gravando o tempo todo. Mentira. Eu já vou abrir o papo, eu faço vídeo pro YouTube. E aí, eu vi que você estava ali. Eu falei pro meu amigo. Falei, ai, vou chamar. Não sei do que vai dar, entendeu? Meu único medo ali mesmo foi que eu achei que aquele cara era marido de alguém. Coisa assim. Por isso que eu perguntei, né? Falei, vocês querem ir? Meu Deus, você fez e tirou a gente um cara pra vir pra lá. Ué, mas conta a história aí. Olha como foi. A gente tava almoçando, né? Com um amigo nosso. E de repente ele vem. Olha o que ele faz. Mas ele é tão amigo assim? Porque ele parece que, sei lá, ele faltou com respeito pra caramba com vocês. Nada, ele pegou mal uma água pra gente, acredita? Nossa senhora. Não, é, na verdade, ele chamou a gente, né? Pra vir andar de barco. A gente chegou ali, era um bote do tio dele pescador. Aí tu viu que ele tava tomando água, três mulheres, né? Tomando água. Um dia maravilhoso desse. A gente não podia perder a oportunidade, né? Você chegou ali, você foi simpático, legal. Comidou nós pra mandar de lanche e tamou um curtir. É sério que eu fui simpático mesmo? Foi. Não, menos mal, né? Eu não sei se vocês acham que eu era chato. Não, até que ele foi educado, né? Foi educado. Então, mas, meu, o cara ficou pistola, hein? Mas eu não gostei da forma que ele falou com vocês também não, hein? Ele falou que ia te pegar, hein? Não, tô fora. Não, porque o negócio é o seguinte, né? Tipo assim, se o cara fosse tão gente boa assim, vocês não tinham vindo. É, é verdade. Ele deu o golpe, não sei, então? É. Falou que vocês... O golpe deu o golpe, não é golpe, tá aí, cai quem quer. Tomara que nós não sejam as bichas, mano. Não, não, mas... Mano, o negócio é o seguinte, então. Vocês querem tomar alguma coisa? Não quero. Marinho, pra prazer na carne. Então tá, né? Aí, ó. E tem problema sair no vídeo aqui ou não? Não, nenhum problema. Tudo certo. Quer que eu esconda o rosto? Não, não precisa. Vixe. Bom, galera, o negócio é o seguinte, né, mano? Então, vamos assar a carne. Bora lá. Yeah! Galera, vou ser sincero, eu tô vindo finalizar esse vídeo aqui agora, porque eu gosto muito de vocês, mas ontem, mano, não deu tempo de eu terminar, sabe? Não deu tempo. O negócio foi doido, minha missão deu certo. A gente descobriu que com uma lancha você consegue, sim, várias mulheres na praia. Tá feito o teste, tá aí a prova pra vocês. Uma dúvida que eu sempre tive desde criança. A gente conseguiu concretizar hoje aqui nesse vídeo. E eu quero pedir a ajuda de vocês aí compartilhando esse vídeo pra todo mundo e se inscrevendo aqui no canal se você quiser que eu trago esse teste novamente, beleza? Então, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.